Eu queria compartilhar a palavra de Deus com você. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, nos fala um texto muito interessante. Diz que o chefe da sinagoga, chamado Jairo, foi até Jesus fazer um pedido a ele. Era um pedido muito grande. Ele foi pedir pela sua filha, que estava enferma, muito enferma. E ela tinha 12 anos de idade, muito enferma. E enquanto ele está pedindo e Jesus está indo para a casa dele, veio uma notícia lá da casa de Jairo. Pois é, sabe qual foi a notícia? Olha, não incomoda mais o mestre. A tua filha já está morta, já morreu. Que notícia terrível. Você imagina Jairo, religioso, ouvir uma notícia dessa? É uma notícia que nenhum pai quer ouvir. É uma notícia que ninguém quer ouvir. A tua filha já morreu, já era. Para de incomodar. Quem sabe você está passando por uma situação que não é essa, mas alguma situação que você está pensando. Ah, acabou. Sabe, não vou mais pedir nada a Senhor. Já passou. Eu estou aqui nessa quarentena. Eu estou aqui sem sair. Eu estou triste. Eu estou chateado. Você, quem sabe, está não como Jairo, mas recebeu notícias ruins. Você está na quarentena, está dentro de casa, ouvindo vozes. Você está, quem sabe, cheio de situações na sua cabeça. Você não sabe o que vai fazer. Você está pensando em orar. Deus não vai me ouvir. Deus não está me ouvindo. Quem sabe você está passando uma situação de pânico, de pavor, depressão, dentro de casa, atormentado. Jairo se sentiu tão atormentado naquele momento, imagina. Mas Jesus ouviu também, quando o mensageiro falou, a tua filha já está morta. Mas a Bíblia diz, no versículo 36, que Jesus, sem acudir a tais palavras, disse para Jairo, Jairo, não temas, crê somente. Creia, Jairo, somente. Que coisa tremenda. Jesus ouviu, mas não anuiu aquela palavra. Jesus ouviu, mas ele não acudiu aquela palavra. Aquela palavra não ficou nele. Ele não deu valor àquela palavra. Ele não deu atenção para aquela palavra. Qual era a palavra? O mensageiro trouxe, tua filha já está morta. Jesus ouviu, mas não anuiu. Não pegou, não deu valor àquela palavra. E disse para Jairo, Jairo, não tenha medo. Jairo, creia somente. Sabe, as notícias estão vindo. Notícia de tudo quanto é lugar. Notícia de pânico, notícia de pavor. Você fica pensando, quando é que isso vai acabar? Isso vai acabar. Você vai sair disso sim, mas vai sair para um momento novo. Assim como aconteceu com Jairo, em nome de Jesus eu profetizo, vai acontecer na sua vida também. O que aconteceu? Jesus foi até a casa de Jairo. A filha de Jairo estava morta. Jesus, pegando-a pela mão, ela se levantou, ela ressuscitou. Que coisa extraordinária. Eu quero, no nome de Jesus, dizer para você toda palavra negativa, todos os pensamentos negativos, tudo aquilo que tem vindo para você, dizendo, não vai dar. Para de ser crente, para de buscar a Deus. Desiste. Não, continue crendo. Não tenha medo. Creia, porque Deus vai ressuscitar valores na sua vida. Deus vai operar tremendamente na sua vida. Em nome de Jesus, eu quero orar por você agora. Pai, nós oramos no nome de Jesus e declaramos. Toda notícia ruim, assim como veio para Jairo, quem sabe tem vindo para essa casa, para essa pessoa que ouve agora, meu Deus. Toda notícia ruim, todo pensamento, meu Deus, de derrota, nós repreendemos. Em nome de Jesus, declaramos sobre essa vida, a ressurreição de valores, ressurreição, meu Deus, de paz, de alegria, de vida e vida em abundância. Sustenta essa vida, meu Pai. Ou abençoa essa vida agora. Nós declaramos, ó Deus, sobre cada casa, sobre cada família, a Tua bênção e a Tua graça. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Você não está só. Jesus está com você. Deus tem um plano para a sua vida. Ok? Não importa as notícias, não importa tudo que está vindo negativo. creia. Jesus Cristo quer te dar vida e vida em abundância. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado.